Estão se preparando há quatro anos para jogar sujo mesmo, porque eles não têm capacidade de governar o país. Eles vêm trabalhando aos poucos, liberando identidade para pessoas que não são legais no país, para não cidadãos, fazendo com que esse pessoal registre para votar. Olá, Edu Carvalho. Melhor canal de corte do YouTube. Faça um tal do CCC. Curta, comenta e compartilhe. Você pode fazer essas três coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando, não, pessoal. Dá uma paradinha agora de um segundo e clica no joinha. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive, atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Você gosta muito do presidente Bolsonaro? Se eu gosto, você está brincando comigo. Que tipo de pergunta é essa, Paulo? Não sei se você está no Brasil desde o governo Fernando Henrique. Naquela época, os nossos presidentes eram muito ruins. Meu Deus, é o meu herói brasileiro. Que isso? Foi o homem que melhorou a economia brasileira. Foi o homem que deu o respeito, o devido respeito às Forças Armadas e à Polícia Civil, à Polícia Federal. Foi o homem que levantou a moral do Brasil. Foi o homem que colocou a arma nas mãos do cidadão brasileiro de bem para prevenir criminalidade. Meu Deus, que isso? Você está louco de você não pensar que o Bolsonaro fez menos que isso. Isso foi o mínimo que ele fez pela população brasileira. Deu respeito à dignidade de volta ao brasileiro. Ele realmente deu a dignidade de volta. Colocou o bandido no devido lugar. Desculpa. Pode falar. Não, não. Pode continuar. Não, eu admiro ele demais. Admiro ele demais. E quando ele ligou, uma pessoa, uma outra pessoa ligou e falou assim, Nayara, ele ligou para a loja onde eu trabalho. Acho que foi o único telefone que eles conseguiram encontrar. Nayara, o meu colega de trabalho atendeu o telefone e falou assim, Ah, aqui é fulano de tal e eu gostaria de falar com a Nayara. O meu colega falou assim, quem gostaria de falar com ela? Fala, ah, o presidente do Brasil, o former president, Jair Bolsonaro, gostaria de falar com ela. Aí o meu colega veio com o telefone assim, Nayara, disse que o Jair Bolsonaro quer falar com você. Aí eu peguei num tom de gozação o telefone que eu achei que fosse algum colega meu fazendo brincadeira, fazendo gozação. Eu atendi num tom de ridicularidade, de piada. Aí a pessoa se apresentou e falou, o presidente gostaria de ter a sua informação pessoal. Será que você podia compartilhar o seu número de telefone comigo? E ele foi muito genuíno também, muito sério, muito educado, extremamente educado. Aí eu passei a minha informação pra ele dois minutos depois, aí eu vi a mensagem, sabe? Nayara, Jair Bolsonaro, atende! Eu quase caí de costa, eu quase caí de costa. Até agora já caiu por terra a ideia de que separaram uma brasileira pra encenar com o Trump. Não tem nada de encenado, não tem nada de combinado. Tá aí, façam jornalismo. Josias, faz jornalismo. Guga, faz jornalismo. Otávio Guedes, faz jornalismo. A outra moça lá, que eu não sei qual é o nome da Globo News, faz jornalismo. Procura a fonte primária. O nome disso é fonte primária. Você pode não gostar dela, dizer que é uma bolsonarista, mas procura a fonte primária. Tá aí, tá destruída a ideia de vocês, inclusive de gente da direita, até de gente bacana, que ficou levantando, dizendo que isso deveria ter sido combinado. Não foi. Agora, o que dá pra dizer? Que o vídeo foi filmado dentro do McDonald's. Esse vídeo que a gente tem. Eu fiz questão de perguntar isso, porque ela não conseguiu filmar o telefone e dela caiu. Então, o vídeo foi soltado, foi solto, pela campanha do Trump. Então, embora não tenha havido um planejamento à ensanação, a campanha do Trump achou legal dar uma mensagem sobre o Brasil. Primeiro porque o Brasil, graças ao Lula, ao Alexandre de Moraes, ao banimento do X, etc., como a Nayara disse, se tornou o maior exemplo pro conservador americano do que eles não querem que aconteça nos Estados Unidos. Quem tá fazendo o Brasil passar vergonha, Josias? São vocês. Vocês eu te incluo, porque você é cúmplice. A América vê o que nós nos tornamos aqui, vê que nós éramos um país que tinha um líder de direita, que crescia, que tinha uma economia cada vez mais liberal, que se tornava cada vez mais seguro com o passar dos anos, como a Nayara tava dizendo. Isso não foi combinado, não. E hoje eles veem que a gente tem censura descarada. Já bota, Nayara, já. Eles veem que a gente tem censura descarada, que a gente tá se aproximando, como ela disse, que a gente tá ficando amigo da China, do Irã, do Hamas, que a nossa moeda tá completamente desvalorizada, que a gente tá com déficit em tudo que é estatal. Olha esse gráfico, Nayara, olha esse gráfico. Você não acompanha o Justiça do Brasil, mas olha isso. Olha esse gráfico sobre as estatais do Brasil. Bota pra gente, Bruno. Olha isso. Esse é o gráfico das estatais brasileiras. Sob Lula, as estatais têm o maior déficit do século. Meu Deus. Do século. Meu Deus. A Dilma deixou as estatais com déficit de 7,53 bilhões. O Temer deu uma melhoradinha e o déficit ficou só de 1,79 bilhão. O Bolsonaro fez esse recorde rapidamente, botou 31,16 bilhões. E o Lula, em dois anos, no terceiro mandato, Então é natural pra mim que uma brasileira olhe pro Trump e fale, Pelo amor de Deus, não deixe isso acontecer com os Estados Unidos. Porque a ideologia do Lula, do Alexandre de Moraes, da Kamala Harris, a gente sabe que ali é a mesma coisa, o mesmo espectro. Não é exatamente a mesma, mas é o mesmo espectro. Deus. Conta pra gente, Nayara, o que você conversou com Jair Messias Bolsonaro? Gente, olha, eu tô assim, deslumbrada com a simplicidade do presidente. A simplicidade. Que homem maravilhoso. Que simplicidade. Que genuinidade. Ah, genuíno. Autenticidade, né? Autenticidade, obrigada. Genuíno, uma pessoa muito genuína. A mesma coisa foi mesmo que ver a versão brasileira do Trump. Super autêntico. Aquela simplicidade. Nayara, olha, minha querida, foi aqui, que negócio você fez aí? Olha, muito obrigada por ter falado aquilo aí no Brasil, você sabe. Aí foi assim, foi mais assim uma conversa bem informal. Eu me senti como se estivesse conversando com um amigo meu. Com alguém assim, super natural, gente, que eu bato papo, né? Que senta assim no bar, pede uma cerveja e vai bater um papo. É, super natural. Ele olha, obrigada por ter falado aquilo. Você sabe, né, o que tá acontecendo aqui no Brasil. Que eles estão tentando vetar todo mundo. Estão tentando tirar a liberdade de expressão. A gente perseguindo todo mundo e tal. Eu falei, é, eu tenho visto o presidente. Ele, pois é, então agradeço muito aí você ter feito isso. Eu tô aqui com o governador de São Paulo. Aí ele me mostrou, algumas pessoas estavam no ambiente com ele. Ele, posso gravar? A notícia de que o Tarcísio tava reunido com o presidente Bolsonaro no dia de hoje. Já um furo aí que a gente não tinha reparado. Jornalista fica com o ouvido em pé pra observar as entrelinhas. Segue, segue a conversa. Mas não foi isso. E porque eu tava no trabalho, atendi no meio do trabalho, eu tava numa outra ligação, conversando com o cliente. Quando eu vi o telefone tocando, que eu vi, Nayara, Jair Bolsonaro. Aí eu joguei o telefone pro meu colega de trabalho. Eu falei, Brad, segura e atende esse cliente aqui. Aí joguei o telefone pra ele. Peguei o meu do bolso e comecei a falar andando dentro da loja. Eu falei, presidente, meu presidente. Aí eu falei assim, me desculpa que eu tava aqui no meio de uma ligação do trabalho. Não, nada não. Ele falou assim, Nayara, você tá num stand de tiro? Eu falei, eu trabalho numa loja, quer dar uma olhada? Aí deu uma turnê com o meu telefone pela loja. Ele mostrei todas as armas. Ele é, nós amamos armas, nós amamos armas, nós vamos trazer de volta pro Brasil. Sim, conversa super informal e ele só me contando da situação do Brasil, por que ele tá agradecido que eu falei aquilo. Ele falou pra você sobre a situação do Brasil, então? Falou, falou. Como que ele está no... Como que fala? Nos polls. Nas pesquisas. O que tá acontecendo nas pesquisas agora, como que tá o índice de, you know, dessa pessoa, daquela pessoa. Mas assim, eu fiquei tão emocionada que ele ia falando e eu falei assim, eu não acredito. E os meus colegas todos olhando pra mim. Eu falei, eu tô falando com o presidente do Brasil. Eles, ah, mentira sua. Eu falei, olha aqui, é o presidente do Brasil. O presidente, o former president of Brazil. Muito interessante. Eu fiquei tão... A gente tem a imagem aí do FaceTime deles, Bruno? Se puder, coloca na tela. Eu acho que eu mandei no nosso grupo de pauta. Eu vi uma foto. Ele colocou uma foto. Eu só vi uma nas mídias sociais. Ele que mandou pra mim. Eu mandei no grupo aqui de pauta, mas foi ele que me mandou. Por isso que eu sei que vocês conversaram. Que maravilha. Que maravilha. Coloca aí, então. Compartilha. Compartilha. Vou botar aí. Bruno, a produção tá aí botando na tela enquanto isso. Eu quero aproveitar o seu conhecimento e a sua presença aqui. Sua espontaneidade também é muito grande. Obrigado por ter me atendido. Eu te liguei hoje. A gente conversou com os vídeos. Foi uma conversa muito agradável. E quem sabe, volto a dizer, eu não vou lá na Pensilvânia comprar uma arma nova com você. Você manda aqui pra um vendedor aqui da Flórida pra eu poder resgatar. Mas a pergunta que eu tenho pra você é a seguinte. Eu não combinei nada disso com você. Eu quero saber o que você tá achando das eleições americanas. O que você acha que vai dar? O que você tá acompanhando tão de perto? Olha, eu tô com o coração na mão. A aceitação do Trump, eu sei que é imensa. O país tá muito desapontado com o que tá acontecendo com o Biden. O Biden tá completamente com a morte cerebral, né? Ele não funciona mais. Não na forma literal, mas na forma de falar, porque ele tá completamente inútil. A Kamala Harris é uma pessoa que nem o próprio partido dela gosta dela. Eles detestam ela, mas ela é a única opção deles. Então, eles estão investindo 100% dinheiro, tudo que eles podem nela. A mídia tá completamente backing her up, tá dando apoio a ela. Ninguém gosta dela. Ela é uma mulher tonta, né? Ela é tonta. Ela é pior do que a Dilma, eu acho. Ela é burra. Comunista, mas super... Ela é perita no comunismo dela. Mas, de forma geral, ela é uma mulher super burra. Ela não é carismática. Ela não tem experiência com nada. Além de colocar pessoas atrás das grades por porte de maconha, esse negócio que ela era uma... Como que chama? Promotora. Ela é uma promotora em São Francisco. Uma promotora lá na Califórnia. Mas, ela não tem aceitação pública. As pessoas não gostam dela. Ela está... A pontuação dela é porque as pessoas odeiam o Trump. Então, eles não estão votando pra ela. A esquerda tá votando contra o Trump. Mas, ninguém gosta dela. Então, eu creio que o Trump pode ganhar landslide. Tipo assim, ele vai ganhar com... Ah! Que maravilha! Com você aí, compreendimento. Não, que emoção! Meu Deus! Eu tô surpreso. Ele devia estar realmente numa reunião. Porque ele não tava com a camisa de time de futebol. Geralmente, ele tá com a camisa de futebol. Um arrumadinho. Até aparece com a camisa polo. Alguma coisa assim. Então, devia estar em reunião. Que legal! Nossa, que legal! Que emoção! Foi a foto que... Eu vou mandar pra você. A foto que ele mandou, eu vou mandar pra você aqui. Obrigada, obrigada. Você acha que o Trump vai ganhar? Eu acho que o Trump vai ganhar. Porém, o Trump pode perder da mesma forma que o Bolsonaro, com toda a aceitação no Brasil, perdeu a eleição. Então, eu tô temerosa disso. Eles trouxeram... Tem milhões de imigrantes ilegais agora no Brasil. No Brasil, desculpa. Nos Estados Unidos. Porque eles abriam a fronteira. Já planejando isso. Isso tem sido planejado há muito tempo. Eles abriam a fronteira. Assim que o Biden ganhou, eles abriam a fronteira. Então, são milhões de ilegais, de terroristas, de criminosos, que estão espalhados pelo país inteiro. Ao mesmo tempo, eles facilitaram a forma de você conseguir uma identificação pra essas pessoas que não têm green card ou cidadania americana. E, então, essas pessoas vão poder votar. Essas pessoas... Eles estão jogando muito sujo. E, nos Estados Unidos, a diferença é que você pode votar através dos correios. Que eu acho que é o ato mais inocente e mais... Como que fala? Ingênuo do povo americano. É permitir que o seu... Um dos direitos mais importantes que o ser humano tem, que é de votar, de escolher os seus líderes, eles fazem isso pelo correio. O que pode ser... Tem muita corrupção. Tem muita corrupção. E pode ser corrompido e pode ser... Ai, meu Deus. Esqueci as palavras. É roubado mesmo. Podem roubar a eleição. Roubar, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer. Eles estão jogando sujo. Eles estão se preparando há quatro anos pra jogar sujo mesmo. Porque eles não têm capacidade de governar o país. E eu acho que eles já sabiam que isso ia acontecer. Então, eles vêm trabalhando aos poucos. Liberando identidade pra pessoas que não são legais no país. Pra não cidadãos. E dando identidade pra essa galera toda. E fazendo com que esse pessoal registre pra votar. Então, esse é o meu medo. Mas aceitação pública? Acho que o Trump deve estar nos 70%. Oi. Que legal que você gosta dos meus vídeos. Mas ainda mais importante do que eles, é o meu curso. Lá eu posso falar coisas que o YouTube não me deixa falar. E com bem mais profundidade. E eu tenho orgulho de ter feito o maior curso de geopolítica já ministrado no Brasil. Com mais de 6 mil alunos. É o fim da América e do mundo como conhecemos. Só que, o que é bom, chegar ao fim. Depois de 3 anos e 7 turmas, eu tô abrindo por tempo limitado a turma final desse curso. Então, essa é, portanto, a tua última chance de fazer parte desse grupo e realmente entender o que tá se passando no Brasil e no mundo. Pra poder ser diferente e ajudar a mudar as coisas na direção certa. Tem um link pra você aqui na descrição. É por tempo limitado e com vagas limitadas. De novo. É a última turma. Haja agora pra não se arrepender. Um abraço. Opa. Eu sei que você não aguenta mais ouvir. Eu pedi pra você fazer o triple C. Curtir, comentar e compartilhar. Mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal. E a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo. E isso prejudica o nosso algoritmo. Então, ajuda a gente aí. Brigadão.